A tatuagem antigamente era discriminada e má vista, principalmente nas mulheres. Hoje em dia, elas se tornaram uma arte que realça a beleza e a sensualidade da mulher. Podendo ser feita qualquer parte do corpo, muitas mulheres optam por tatuar os pés, onde o desenho varia de acordo com o gosto, podendo ser estrelinhas, borboletas, ramos de flores, notas musicais, entre outras. As tatuagens escritas são extremamente delicadas. A letra e os traços devem ser finos para que fiquem bonitas. A tatuagem de borboleta continua sendo a mais procurada entre as mulheres. Acompanhada de flores ou ramos, elas ficam extremamente femininas e delicadas. Uma tatuagem bem feita fica linda em qualquer parte do corpo, mas, para que ela fique ainda mais bonita, é preciso escolher um bom profissional e tomar os devidos cuidados pós-tatuagem. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não esqueça de clicar em inscrever-se no canal.